Bom, eu queria falar hoje sobre um assunto que é o seguinte, dia 6 de outubro, hoje é dia 7, se a gente tivesse feito esse comentário ontem, seria exatamente 4 meses, mas daqui 4 meses a gente tem eleição, 4 meses a gente tem eleição, não é tanto tempo assim, eleição para prefeito, eleição para vereador, 6 de outubro, primeiro turno, na última eleição, 2022, a gente lembra, a gente foi chamado a fazer 5 escolhas, deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente, 5 escolhas, agora a gente vai fazer duas escolhas, vereador e prefeito, é mais simples, é mais fácil, no certo sentido, a gente chega lá, o voto é até mais rápido, e não são temas, deputado estadual e senador, governador e presidente, é uma coisa meio confusa, não, dessa vez prefeito e vereador, os dois tem tudo a ver um com o outro e tal. Agora, mesmo sendo mais simples para a gente votar, é uma mudança muito grande no game do poder, é grande, porque a gente está mexendo com 5.569 prefeituras, o Brasil tem 5.570 municípios, porque você tem que considerar que no Distrito Federal não tem eleição, é o único lugar que não tem eleição, porque ali você tem um Distrito Federal, então lá você tem o governador, que governa o distrito, e o deputado distrital, então não tem a figura do vereador, esse deputado distrital, ele meio que é um mix de deputado estadual com vereador, é uma coisa só, porque afinal é um distrito, apesar da gente falar cidade e satélites, mas você não tem prefeitos, então 5.569 prefeituras e mais de 58 mil vagas de vereador em jogo, é uma coisa incrível, na última eleição para vereador e prefeito, a gente teve 500 mil candidatos, meio milhão de candidatos, olha isso. Então tem um lado dessa eleição aí, que para mim dá um pouquinho de nojinho, que é a ideia de reforçar o poder dessa figura chamada vereador, que até faz sentido em cidades maiores, mas que em cidades menores deveria existir trabalhando de graça, não ganhando salário, e esse absurdo adicional, nove vereadores pagos, além de assessores e tal, por município, mesmo que o município tenha uma população modesta. Então, na última eleição, a cidade de Borá, que fica no interior de São Paulo, para citar um exemplo, o vereador menos votado tem 29 votos, e o mais votado, uma montoeira, 70 votos, nem centro acadêmico assim, centro acadêmico tem mais votos. Quer dizer, faz sentido Borá, que tem menos de mil habitantes, ter nove vereadores, todos recebendo salário, claro que não faz sentido, né? Mas não, isso é só para registrar o nojinho, o absurdo, o gosto que a gente tem, a predileção que a gente tem por torrar dinheiro, né? A gente não, né? Os políticos têm, porque não precisaria ter nove vereadores. Aliás, não precisaria ter vereador em todas as cidades. Poderiam fazer consórcios e um grupo de vereadores cuidar de várias cidades. Mas, quem é que quer isso, né? O cara quer se dar bem, né? Vamos se dar bem. Mas, essa é uma discussão para a gente ter em algum outro dia, nós já estivemos aqui, eu fico tão irritado com esse troço, eu vou me animando, daqui a pouco só falo disso. Mas, eu queria discutir hoje, é o peso real, a influência verdadeira, que a eleição para prefeito tem sobre a eleição para presidente, porque a gente vai ter eleição para presidente em 2026. Qual é o peso que 2024 tem sobre 2026? Tem muito analista que diz, olha, 24 tem importância para 26, hein? Os próprios políticos falam que essa eleição, de alguma maneira, aponta para o que pode acontecer na eleição presidencial. Mas, será que essa eleição de agora pesa do jeito que esse pessoal fala no que pode acontecer daqui a dois anos? Ou seja, a direita sai ganhando agora, com grande destaque. Isso ajuda a candidatura presidencial que faz oposição ao PT? Se a esquerda sai vencedora das urnas, maior do que é hoje, pode ter certeza que, dando direito ou dando esquerda, todo mundo vai dizer, sairão fortalecidos, isso quer dizer que em 2026... Vai ter gente dizendo isso. Mas, será que se a esquerda sai fortalecida, isso realmente aponta para uma eventual reeleição do presidente Lula? Quer dizer, os candidatos da direita para governador e presidente, os candidatos da esquerda para governador e presidente dependem, de alguma maneira, tiram algum proveito real da eleição de 2024? E a resposta que a história nos autoriza a dar, não significa, nós não estamos fazendo projeções, não temos como fazer, mas que a história nos ajuda a dar, é um sonoro não. E exemplos para isso não faltam. Não vou nem entrar no detalhe de que o presidente eleito, Fernando Henrique Cardoso, anos antes tinha disputado a eleição para prefeito em São Paulo e perdeu a eleição. Não conseguiu ser prefeito de São Paulo. E, no entanto, virou presidente da República. Bom, mas várias coisas aconteceram. Ele se tornou ministro da Fazenda, fez o Plano Real, estabilizou a economia e só então se tornou presidente. Sim, prova de que não dependia da eleição municipal, dependia de fatores e episódios e histórias que aconteceram depois. Porque a vida segue. Ano 2000, tivemos eleição municipal. O presidente era Fernando Henrique Cardoso. Ele era apoiado por seis partidos. Seis partidos apoiavam o governo Fernando Henrique Cardoso. Naquele ano, o conjunto dos seis partidos elegeu os prefeitos de 82% dos municípios brasileiros. Olha isso! 82% dos municípios brasileiros. Eu não estou aqui dizendo que a eleição presidencial não interfere na de município. Eu estou falando o contrário. A pergunta é como é que interfere ao contrário. Então, os caras saíram fortalecidos, 82% dos municípios, inclusive 14 capitais. Aí, dois anos depois, ia ter eleição para presidente. 2000, eleição municipal. Os partidos que apoiaram o Fernando Henrique arrebentaram 82% dos municípios, 14 capitais. Dois anos depois, Fernando Henrique indicou Serra para ser candidato a presidente e disputar com o Lula. Quem ganhou a eleição? O Lula! Sabe quantos municípios o PT tinha emplacado em 2000? 4% dos municípios. Ou seja, 82% dos partidos que apoiavam o Fernando Henrique. 4% dos partidos que apoiavam o Lula. Dois anos depois, quem ganhou a eleição foi o Lula. Por quê? Porque não tem uma ligação direta entre a eleição municipal e a eleição federal. Se houvesse uma ligação direta, 82% a 4%, desculpa, o Serra talvez tivesse se tornado presidente da República. Vamos saltar para 2004. Nova eleição municipal. Vamos pegar o mesmo arco de alianças que havia sustentado o governo do Fernando Henrique. Já não existia mais o governo do Fernando Henrique. O governo era do governo do PT. Mas a aliança que elegeu o governo do Fernando Henrique, a aliança que deu sustentação ao governo do Fernando Henrique, os partidos que sustentaram o governo do Fernando Henrique, continuaram elegendo os prefeitos numa quantidade absurda. 73% dos prefeitos. Já caiu um pouquinho, porque o PT passou a ter mais influência. E o PT? O PT não elegeu 8% dos prefeitos. Não conseguiu, naquele ano, reeleger a Marta Suplicy. Não conseguiu reeleger a Marta Suplicy, que foi candidata a prefeito de São Paulo. Então, governo do PT, 2004, Lula presidente, solta a Marta Suplicy para a reeleição. Reeleição. Ela estava no poder. O PT só elegeu 8% dos prefeitos. E os partidos que apoiavam o Fernando Henrique até então, anos antes, elegeu 73% e a Marta não se reelegeu. Quem é que derrotou a Marta? Aquele que havia sido derrotado pelo Lula, o José Serra. Olha que coisa. Então, o Serra sai destroçado da eleição para presidente, porque achava que podia ganhar. Aí ele vira prefeito de São Paulo, derrotando a Marta, que era apoiada pelo presidente da República. Entendeu? Ficou feio para o PT? Claro, né? Pô, não conseguiu me eleger o prefeito de São Paulo, né? Tudo bem. Aí, dois anos depois, teve eleição para presidente. Lula reeleito. O que eu quero dizer com isso? Que se a gente ficar usando a eleição municipal para tirar conclusões sobre a eleição federal, eleição federal, não. Eleição presidencial, a gente tende a quebrar a cara. Porque são lógicas diferentes. Água e óleo. Mundos paralelos. A gente não elege o prefeito porque ele é amigo do presidente ou inimigo do presidente. A gente não vai eleger o prefeito da nossa cidade porque o camarada gosta do governador ou não gosta do governador. Então, você pega... Hoje, o PT, por exemplo, tomou uma decisão permitindo, não proibindo, alianças do PT com o PL para essa eleição. Você vai pegar o arco de alianças que vão ser feitas em algumas cidades, nós vamos ver coisas bizarras. Partidos que em 2026 vão brigar e que brigavam em 2022 na eleição presidencial e vão brigar de novo na eleição presidencial de 2026 e que nessa eleição de 24 vão estar juntos. Porque são lógicas diferentes, são construções diferentes. E isso é muito importante. Então, quando a gente olha movimentos muito grandes que passam por uma transformação muito grande na eleição municipal, a gente não pode cair na tentação de tirar conclusões. E pode escrever. Os analistas vão dizer o PT saiu fortalecido, o PL saiu fortalecido, o PSD saiu fortalecido, o MDB, o MDB saiu fortalecido. Vão. Isso quer dizer que o prefeito... Claro que todo presidente e todo líder partidário quer fazer bonito na eleição municipal, qualquer eleição. Se for eleição para síndico, eles querem ganhar. E é bom que ganhem, porque dá discurso. Não quer dizer que a derrota ou a vitória indica alguma coisa. O que quer dizer é que existe uma conexão entre a eleição municipal e a Câmara dos Deputados. Isso existe. A base das campanhas para deputado federal são muito semelhantes às bases das campanhas para deputado, para vereador, por incrível que pareça. Porque você pega um conjunto, um deputado, o deputado raramente é eleito em todos os municípios do seu estado. Em geral, ele representa um segmento de poder, ele pode ser um representante de empresário, ele pode ser um representante de trabalhador, ele pode ser uma celebridade, ou então ele representa um pedaço do estado. Então, é um camarada que representa a capital do estado, representa um pedaço do interior produtivo, do agro, alguma coisa assim. E aí, ele vai naquela região, que é onde ele bebe, de onde ele tira os votos, e lá ele se organiza com os vereadores. Aí sim. Mas a eleição presidencial, os vereadores e os prefeitos, eles não estão engajados como se engajam numa eleição para deputado, porque depois é o deputado que vai levar o dinheirinho do orçamento lá para a base do cara. Então, ali tem uma conexão muito maior do que na eleição presidencial e que isso não existe. Então, eu só queria deixar claro que prefeito e presidente, prefeitura e presidência, são eleições que não se misturam. Existe uma conexão entre eleição municipal e para a Câmara, mas para presidente não. Eleição para prefeito não é ensaio para eleição presidencial de 2026, não importa o que você venha a escutar de analistas. A história não nos autoriza a dizer isso. Vão citar exemplos e podem achar um exemplo em que a eleição de um prefeito acabou se conectando à eleição de um presidente. Mas a demonstração teria que ser em que inexoravelmente a vitória das urnas no município, nas eleições municipais, produzisse a vitória do presidente. E isso não tem meio de demonstrar, já que eu mostrei aqui exemplos contrários. é isso que eu queria que você ficasse atento. Não se deixe levar pela análise leve e frouxa, não cria, você vota por um motivo aqui e por outro motivo lá. É assim que as coisas funcionam. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto. Obrigado.